Música Superior Tribunal de Justiça promove debate sobre participação feminina na sociedade. O evento faz parte de uma série de ações durante o Mês da Mulher. Foram convidadas para participar do talk show O Poder é Delas, Desafios e Realidade, a ministra do STJ, Laurita Vaz, a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Alice Bianchini, a delegada Tânia Fogaça, da Polícia Federal, a conselheira Fernanda Marinela, do Conselho Nacional do Ministério Público, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, a conselheira Tânia Rexillo, do Conselho Nacional de Justiça e a ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. O painel promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal inaugura as comemorações do Mês da Mulher no STJ. As formadoras de opinião convidadas debateram temas como desigualdade, violência e participação feminina na sociedade. No discurso de abertura do evento, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou que a Constituição Federal de 1988 estabelece a igualdade entre mulheres e homens em direitos e deveres, mas que ainda devemos avançar para atingir a igualdade de gênero, inclusive no judiciário. Para manter a confiança do público no sistema do judiciário, temos que trabalhar e avançar cada vez mais, para que não haja separação ou desequilíbrio entre homens e mulheres, porque todos somos iguais, seja perante a lei, seja perante a formação inicial na criação do mundo. A ministra do STJ, Laurita Vaz, que também foi a primeira mulher da corte a ocupar a presidência do tribunal, abriu a rodada de bate-papo e ressaltou que, apesar das barreiras que ainda teremos que enfrentar, já temos muito o que comemorar. É inegável o progresso das mulheres na sociedade brasileira, galgando importantes cargos nos altos escalões do governo federal e dos estados e também na iniciativa privada. Nós só vemos aqui, nesse nosso encontro, estamos comprovando isso nesse nosso encontro. Na cúpula do poder judiciário, um dos mais apegados à tradição, as mulheres vêm rompendo antigas barreiras. Há duas magistradas no Supremo Tribunal Federal, sabemos disso. No Supremo Tribunal de Justiça, temos seis magistradas. No Supremo Tribunal do Trabalho, cinco magistradas. E hoje temos, à frente daquele tribunal, a ministra Maria Cristina Peduzzi, atual presidente. E no Supremo Tribunal Militar, temos uma mulher. Mas a realidade feminina no nosso país ainda apresenta números preocupantes. 45% das mulheres brasileiras têm medo de lutar pelos seus direitos. Então a gente tem, por exemplo, uma lei Maria da Penha, considerada uma das três mais avançadas do mundo, mas as mulheres não acessam a lei Maria da Penha exatamente porque elas têm medo de lutar pelos seus direitos. Não é que elas não conheçam os seus direitos, elas sabem que tem a lei Maria da Penha, elas sabem que tem a medida protetiva de urgência, elas sabem que elas devem denunciar, mas elas têm medo. A baixa representatividade feminina nas forças policiais também evidencia a desigualdade entre homens e mulheres. Se não bastasse já a previsão constitucional nesse sentido, de igualdade entre homens e mulheres, como muito bem tratado pelas autoridades que falaram anteriormente, nós temos ainda abaixo da Constituição algumas previsões legais que exigem que atos praticados pela segurança pública o sejam por mulheres. Com relação ao mercado de trabalho, os números também impressionam. As mulheres trabalham sete horas e meia a mais do que os homens, 54% dos trabalhadores subocupados são mulheres, 57% dos trabalhadores em trabalho remoto durante a pandemia são mulheres. E o Brasil é um dos seis países do mundo em que os executivos ganham 50% a mais do que as executivas mulheres. E os desafios são muitos. As leis no nosso país não revelam o desejo e as prioridades das mulheres brasileiras. Portanto, essa é uma realidade que nós precisamos mudar. E se não por falta de capacidade? Será que o problema é de capacidade das mulheres? E é por isso que elas não ocupam essas cadeiras? É óbvio que não. Trazer à luz mulheres invisibilizadas é um deles. Nós temos no nosso país mulheres que ficaram esquecidas. E nós estamos tentando trazer todas essas mulheres para a pauta, todas essas mulheres à luz. Eu tenho as quebradeiras de coco. E quando eu estou com elas, vejo, queridas, que nem impressão digital mais tem. Se elas não tirarem a carteira de identidade, antes dos 16 anos, depois não vai conseguir tirar mais. Todos esses temas que vêm atingir as mulheres devem, por nós mulheres, sermos solidárias e nos empenharmos para que a gente consiga que as nossas mulheres possam, sim, estar. Nós somos uma sociedade plural, nós precisamos, nesses espaços, ter homens e mulheres. A luta continua. Cada vez mais devemos crescer, avançar pelo espírito de unidade, de igualdade, mas, sobretudo, de muito amor. Legenda por Sônia Ruberti